E aí gente, hoje eu vi o filme O Benfeitor, do Richard Gere 2016, enfim, olhei esse filme com uma ideia completamente diferente do que ele é, sabe? Eu achei assim, ah, vai ser o Richard Gere e aquela coisa toda, vai ter uma mulher envolvida, romance e tal, e não tem nada disso. É um filme que começa com ele, ele é muito rico, faz várias ações, entraram aqui, filotrópicas e coisas assim, e ele é amigo de um casal, e o casal tem uma filha que é a Lakota Fennig, e ele chama ela de Pudo. E até no começo do filme, assim, fica um pouco confuso, porque ele tem uma relação com a guria como se fosse o pai dela, daí a gente descobre que os pais eram o casal. Daí fica tudo meio, mas no final dá pra entender. E acontece um acidente, isso não é spoiler, tá? Acontece um acidente, e acontece uma série de coisas, ele fica perdido nas drogas. Sophie! Desculpa, gente. Nos remédios, e isso aí tudo vai prejudicando ele. Só que ele recebe uma ligação da Pudo, que ela tá grávida e vai ter um filho, e casou, e coisa e tal, e ele é dono de um hospital, que se diga por passagem. Então acontece uma série de coisas, ele é muito rico, então ele compra tudo pra mulher, pra essa menina, no caso, e o marido dela não se sente confortável com aquela situação. E daí ele começa a conhecer melhor ele, conhecer, assim, o gênio dele, o porquê que ele tá fazendo aquilo ali. Só no final do filme que fica bem esclarecido o porquê de tudo. E é bem tenso, um pouco angustiante, porque no começo parece que ele tá dando em cima da guria. Muito. Parece isso muito. E parece que o marido tá com ciúme. E daí, do nada, parece que ele tá dando em cima do marido. E daí, vem aquela dúvida, o que ele quer? Por que que ele fica dando as coisas pra ele, as coisas muito caras? E daí, ele ajudou profundamente o rapaz com a carreira dele. Então é uma coisa, assim, que tu começa a se questionar. Daí até tu pensa, ai, que filme chato. Mas o filme vai decorrendo, vai acontecendo um monte de coisas, e tu entende, assim, e o Richard Gere tá completamente diferente. Eu olhei uns sites falando, ah, não precisa torcer o nariz, porque esse filme tem o Richard Gere, que não sei o quê. Eu fiquei chateada, porque eu gosto dele, eu acho ele um bom ator, eu acho ele charmoso. Eu não tenho o que dizer de ruim dele. Não sei porquê algumas pessoas não gostam dele. E quem não gostar, por favor, me diz aí embaixo o motivo. Que eu realmente queria saber, assim, qual é o motivo, né? E, afinal, não sei. E, então, ele tá bem diferente, porque ele faz, assim, um ricaço excêntrico. Então, ele usa umas roupas bem engraçadas, assim, tem um jeito bem engraçado, quase tá sempre bêbado. Então, é bem hilário. Espero que vocês assistam esse, que é um filme teoricamente novo, né? 2016. E é bem legal. Até mais. Tchau.